Oi gente, mais um vídeo de comprinhas no ar. Dessa vez eu vou mostrar comprinhas pra casa. E eu, desde que eu me casei, eu ando super apaixonada com coisas de casa, de decoração, tudo. Ando encantada, eu entro nas lojas e fico doida. E eu vou mostrar pra vocês alguns itens que eu comprei. O primeiro é esse suporte aqui pra bolo, com essa tampa aqui. É um suporte, tem um pezinho e ela é de acrílico. Fica muito bonito assim, depois que faz um bolo, coloca na mesa. Então, muito legal essa peça. O próximo item, que eu tô assim, encantada, apaixonada, totalmente. Esse conjunto de facas aqui, que ela é toda com casinhas aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu fiquei encantada. É branco e tem umas casinhas aqui. Ai, lindíssimo. Então, tem várias facas. São cinco facas, lindas e super útil na cozinha. Então, adorei esse kit. Outro kit, que também é muito útil, é esse kit aqui com vários tipos de tesoura. Tem tesoura pra desossar frango. Tem tesoura pra cozinha mesmo, normal. Tem essa aqui, eu acho que ela é pra pizza. Então, são quatro tipos de tesoura. E tesoura a gente precisa muito na cozinha também. Esse kit é fantástico. E eu me esquecendo de falar. Todos esses produtos eu comprei na loja do Gato Preto, que é uma loja que tem em Portugal. E é uma loja que tem produtos lindos, de decoração, utilidades, tudo. E é uma loja fantástica. Se você vier pra Portugal, conheça, porque é tudo lindo. O próximo é esse aqui, que eu também achei super fofo. Que é esse patinho aqui, que na verdade ele é uma escova. Que é pra você tirar o resto de alimento, de pratos, antes de você colocar na máquina de lavar louça. Então, você enxaga com a água, dá uma tirada, uma pré-lavada antes de colocar na máquina. E ele é muito fofinho, eu adorei. O próximo, e que também é extremamente necessário em cozinha, é esse kit aqui com três funis. Tem o verde, que é o maior, o rosinha, é o intermediário, e o cinza, que é o menorzinho. E eles já ficam assim acoplados, é bom que ocupa menos espaço. Eu infelizmente não lembro o preço pra contar pra vocês de cada item, mas se eu descobrir no site, eu coloco no blog pra vocês. O próximo item foi essa tipo de colher aqui, especial. E ela é pra você amassar o feijão, pra ficar aquele caldo grosso, legal. Então, você coloca o feijão já cozido na panela e dá uma amassada, assim. Eu ainda não usei, tô doida pra usar. Pra evitar de você ter que ficar batendo no liquidificador, tudo. Então, eu achei muito bacana a ideia. Esse outro item também, eu tô apaixonada por ele. Eu não tô nem sabendo qual que eu gostei mais. Que foi essa saladeira aqui, com essas folhas de alface e tudo. Olha que coisa mais linda. Por fora, ela é toda verde. Essa aqui tá o preço, foi 11,95 euros. E ela tem essas colheres, ela também vem com essas duas colheres aqui. Uma funda e outra parecendo uns garfinhos aqui, uns garfos. Então, muito legal pra salada, fica muito bonito. E prático também, porque acaba sendo uma tigela. Um outro item que eu tava precisando muito é medidor de MLs. E aí, eu achei essa aqui, que além de medir os MLs pra fazer receita e tudo, também mede a quantidade de xícaras. E além de tudo isso, ela também é uma balança. Eu achei incrível, muito legal. E várias utilidades num produto só, pra quem tem pouco espaço pra guardar as coisas. E adorei essa jarra, que tem essas mil e uma utilidades. Ela também não está com preço aqui. Mas só adivinha a balança e já ter um medidor de MLs é fantástico. Um outro item que eu comprei, que é uma balança pra ter em casa, pra controlar, né, o peso. E foi essa aqui também, da loja do Gato Preto. E eu achei ela tão bonita. Ela é toda aqui colorida, ela é de vidro. E ela é digital aqui. Muito legal essa balança. E uma outra coisa que eu tava super precisada, que é um conjunto de tigelas. Quem cozinha muito sabe tanto que precisa de tigela, tudo. E esse conjunto aqui, eu achei ele lindo. Primeiro que ele é todo colorido. Eu amo essas coisas super coloridas pra cozinha. Minha cozinha tem vários utensílios bem coloridos. Ela tem várias cores e vários tamanhos. E o que eu achei melhor, além dela ser bem pesada, assim, você repara que é uma tigela boa, é que você já guarda todas juntas aqui. Muito bom pra quem tem pouco espaço também. Então, muito legal, muito útil essas tigelinhas aqui. Fora que elas são extremamente lindas. Ainda nessa loja do Gato Preto, eu comprei esse porta temperos, que eu sou apaixonada por ele. Olha o tanto que ele fica bonito. Eu já coloquei meus temperos aqui. E ele é giratório. Então, super legal. Fica super lindo na bancada da cozinha. E prático, né? Já pega o tempero que quer e já coloca. E fica um charme na cozinha. Fora essa função giratória, assim, que deixa tudo ainda mais prático. Por fim, eu comprei um item pra deixar a casa sempre cheirosa. Eu adoro aquelas velas que tem cheiro. E eu fui na loja Casa. Esse não foi na loja do Gato Preto. E comprei essa vela gigante. Essa vela XL, né? Uma vela GG. Com duração de até 35 horas. E ela tem um cheiro muito bom. Muito bom. Uma vela muito gigante. E ela tem um preço aqui. Ela foi R$4,99. Eu achei o preço muito bacana por uma vela deste tamanho. Que vai durar muito tempo. E eu adoro acender velas em casa. E essa aqui tem um cheirinho muito bom. Não é um cheirinho joativo. E ainda dá um charme a mais uma velinha acesa. Bom, pessoal. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Das minhas comprinhas pra casa. Tô super animada com meus novos itens. Já doidinha pra começar a usar e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Divulgue. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal pra receber sempre os meus vídeos no seu YouTube. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.